Bom, ontem falamos sobre o quanto o ano está voando e o quanto o varejo está se antecipando em tudo para a gente não se atrasar com as datas comemorativas. Hoje a gente vai exibir uma reportagem sobre a venda de Agendas 2023 que também já estão em várias papelarias da cidade. Poda VT. Dividem espaço com cadernos, canetas e pastas. As Agendas 2023 vêm ganhando espaço nas vitrines de lojas de variedades e das papelarias de Três Lagos. Seria um sinal de que o ano está voando ou de que é planejar o segredo da organização? Com estampas na capa ou de tom pastel de personagens da Disney, cor de rosa choque, mais delicadas, mais sóbrias e até neon. Opções é o que não faltam. Nessa papelaria, segundo o proprietário Sandro Camargo, 4 mil agendas devem compor a vitrine até o final do ano. Isso aí as indústrias fazem essa fomentação para que eles tenham um termômetro de quanto vão vender. Então as agendas começaram a chegar para mim. Eu comprei agendas já em março e abril. Tá entendendo? Aí eles começaram a entregar para nós em junho, julho e tá vindo. Eu compro das três maiores indústrias do Brasil. Nesta papelaria de Três Lagos, a antecipação começa no primeiro semestre do ano. É entre março e abril que o estabelecimento inicia as tratativas direto com a indústria. Em julho começam a chegar as primeiras remessas das agendas. E em agosto elas vêm para a vitrine e já começam a aguçar o interesse do consumidor. Eu já escolhi a minha, cor de rosa, minha cor favorita. É tão bom para eles quanto para nós, porque nós temos tempo de colocar ela à amostra, né? Porque inclusive eu fiz uma queima aí, deu tudo certo na agenda 22, entendeu? Porque tá chegando, já chegou, já tem várias agendas 23 já aqui, né? Ainda tem consumidor comprando de 2022? Tem, existe. Existe porque são pessoas assim, tem muitos agendados que já acabou aquela agenda, tem que pegar outra, né? Entendeu? Então, existe, existe. Já tá comprando, nós já fizemos a primeira compra, como eu disse pra você. Quando chegou em junho, eu já fiz a outra compra agora no meio de agosto, tá? Que tá chegando, já chegou, acho que se não me engano chegou ontem, né? Que foi pro estoque, a gente vai colocar preço e tudo. E as vendas, graças a Deus, ótimo, ótimo, ótimo. Se a meta de 2022 ainda não foi concluída, ainda dá tempo, né? É incrível como que o tempo tá voando. Você também fica assustado com a velocidade do tempo? Sim, com certeza. Fico mesmo. O ano passou e o que você fez? Trabalhando. Mas tirou do papel alguma meta, algum plano que tinha? Sim, sim, investimento. Ai, que bom. Tô investindo aí, essa é a meta pra esse ano e tô cumprindo, graças a Deus. Ah, tá passando rápido, né? Ultimamente o tempo tá voando, a gente não tem prazo pra nada mais, né? Fica na correria do dia a dia, quando você é a sua, você já tá chegando no final de ano. O ano vai acabar e o que você fez em 2022? Eu tô tentando fazer. Eu tô correndo atrás pra fazer ainda. Passou tão rápido que não deu prazo pra fazer nada. Tá bem. Planejou, mas não executou. Essa é a verdade. Dizer que foi por falta de planejamento é que não pode. Tem agenda de todas as cores, tamanhos e formatos. As faixas de preços também variam. As mais em conta saem a menos de 20 reais. Mas tem a agenda mais salgada, custando até 110 reais. Transferidamente para o papel é fundamental, segundo a psicóloga Caroline Ferraz. Então, quando uma meta é fora da nossa realidade, ela exige muitas mudanças de uma vez, é muito provável que nós não consigamos fazer todas elas. Então, eu sempre gosto de propor duas perguntinhas. A primeira, dentro da minha vida hoje, é possível eu alcançar isso? Muitas vezes ela entra como uma meta porque hoje você não está conseguindo alcançar. Então, muitas vezes essa pergunta vai ser não. Mas a gente vai observar quais são os comportamentos que eu preciso mudar pra que essa meta aconteça. A psicóloga ainda orienta que antes de vislumbrar uma grande meta para o próximo ano, é importante ter conhecimento das pequenas e diárias metas, para que ao final se alcance essa tal conquista.